Deixar tudo organizado em casa é moleza para a Bahirene. E quando é dia de visita, então, exige uma mesa de café farta para receber os familiares. Com tudo fresquinho, está aqui mesmo. E com toda essa fartura ao redor de casa, ela resolveu tirar a fonte de renda. As árvores do fruto do cerrado, hoje, ajudam a sustentar a família. Nós temos banana desidratada, que é o sabor sertanejo. Nós temos o tamarino encartelado. Mas não para por aí. Além da produção vegetal, tem a animal, que é produzida aqui também. O requeijão e a coalhada, vendidos nas feiras, são os mais populares entre os clientes. E é aquele negócio que eles comem, vendem também. A gente prova, garante o produto e todos que compram e vão comer, fica cliente de fidelidade. Essa produção é chamada de sertaneja. Mas tudo começou com o pequi, que divide opiniões quanto a gosto. Mas aqui, rendeu bons frutos. A gente olhou a questão da fruta. Muito comestível, um consumo grande. Aí, o que é que acontece? A gente começou a pensar em vender a fruta in natura, que foi o começo de tudo. Foi começando a vender o pequi nas sacolinhas. Aqui, hoje, já estamos com o pequi empacotado a vácuo, né? Isso aqui é uma venda muito expressiva que a gente tem do pequi a vácuo. Então, a gente foi agregando valor em tudo que a gente produziu e que o cerrado produz. Riqueza do cerrado que ela colhe todo o tempo da fazenda que fica em Barrolândia. Herdou a terra do pai e, como cresceu na região, conhece bem o local. E aí, pensou um pouco mais alto e quis levar para a casa dos outros um pedacinho da própria casa. Começou a vender as mudas de plantas, que a deixaram ainda mais popular. Esse aqui é o carro-chefe de mudas de venda. Todo ano, a gente faz, em média, de 200 a 400 mudas. E a gente revende para outras pessoas que plantam. Deu tão certo que ela não queria parar por aí. Como ao redor tinham muitas árvores frutíferas, o sonho começava a ser modelado. Sonho que também herdou do pai. Já que o cerrado foi generoso para essa tocantinense, as ideias agora precisavam deixar de ficar no imaginário. E tinham que se concretizar. A gente criou uma ideia de montar uma fábrica de polpas. Isso aqui sempre foi um sonho. Meu pai, quando ele ainda era vivo, ele dizia para nós o seguinte. Isso aqui tem um potencial tão grande que você nem imagina. Eu era criança. E em cima dessa ideia, aquilo amadureceu na minha cabeça. Um caminho difícil, mas possível, graças à união familiar. O filho e o marido foram os que mais apoiaram na empreitada. Sabiam que seria desafiador. O que acabou sendo ainda mais motivador. Abracei a causa junto com ela. Fomos até o Brejim do Nazaré para nós ver uma estrutura de uma fábrica. Para nós termos uma noção, ter um ponto de base, como iniciar. O Djalma, além de assumir a contabilidade dos negócios, ajuda em tudo. Desde o colher dos frutos até na distribuição. O marido também trabalha na área externa. É um dos responsáveis em organizar tudo no espaço do plantio e colheita. Sem contar que foi uma das pessoas que mais a apoiaram para os negócios chegarem onde chegaram. Dava todo suporte, todo apoio, ajudando a dar certo, sim. Sempre tem um negócio difícil e sempre tem um. Quando um está de baixo astral, o outro chega lá sustentando, né? O apoio da família foi essencial, mas era preciso dar um passo ainda maior. Então a fábrica precisava do selo federal. A gente buscou o município, de onde o município nos apoiou. E Verônica veio até a propriedade, olhou e abraçou a causa. A Verônica é gerente de fomento à agroindústria da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Aquicultura. Assim que soube da história da Vairém, viu a potencialidade da terra e que o selo federal seria possível. Ela me relatou toda a história de vida dela. Eu achei que era um momento que o Estado poderia auxiliar aquela produtora a transformar o sonho dela em realidade. E aí todo um trabalho foi construído, dando espaço para as necessidades dela. São 135 hectares de terra. Esse pedaço, carregado de riquezas do Tocantins, levou os negócios da família bem longe. Atualmente eles produzem em média escala, mas em um ano conseguiram grandes feitos. A produtora do Tocantins ganhou destaque internacional. Em 2020, o governo federal lançou a campanha Mulheres Rurais, dando visibilidade às iniciativas transformadoras que ajudam a mudar a vida de mulheres rurais, indígenas e afrodescendentes. O reconhecimento da Vairém com esse título tem o viés e a difusão de mulheres rurais que promovem a alimentação saudável, são guardiães da terra, líderes e empreendedoras. A dona Vairém se tornou uma inspiração e um modelo para todos aqueles produtores. A gente começou com um projeto pontual, que era atender uma produtora do município de Barrolândia e em segundo momento o estudo dela, a vida de todo esse processo, aí virou políticas públicas do estado de Tocantins por meio do programa Cerrado Mais Produtivo. Então ela serve de exemplo e inspiração para que outros produtores analisem que é possível, enquanto agricultura familiar, também acessar o registro federal e poderem comercializar seus produtos no país inteiro. Hoje é uma referência para o município e região. Hoje fornece as culpas para o PNA e o PAA, que é do governo federal, serve como alimento na merenda escolar. E a questão de estar mostrando que a cadeia produtiva da agricultura familiar pode ser atualmente sustentável. Na fábrica, nos negócios e no cuidado da família. Todas essas facetas não são suficientes para definir a força dessa mulher. Um sonho que começou lá atrás, com o pai, hoje é vivido por ela e serve de inspiração e exemplo para outros produtores. Um legado que está sendo construído e já vai deixando as marcas positivas nos dias de hoje. Isso representa uma enorme força de vontade vindo da minha mãe. E eu fico tão feliz em ver o sonho da minha mãe sendo realizado. E o que ela mais fala é que nós se vamos de exemplo para outras propriedades. Que a zona rural não perca força. que o futuro de toda a família não é só ir para a cidade grande. E se nós dar valor nas pequenas propriedades, trabalharmos em conjunto e com amor, tudo há de melhorar, tudo há de crescer. Tem que enfrentar dificuldade. As dificuldades vêm para ser trabalhadas para poder chegar nesse objetivo que nós chegamos. Tenho certeza que todos os outros que acreditarem como eu acredito na minha potencialidade e fazer tudo com amor, ele chega sim.